A técnica Hertz, em seu modelo avançado, em seu modelo reprogramação mental 360 graus, ela é a única técnica no mundo que, em uma única ferramenta, ela desprograma a mente, ou seja, ela faz a desconstrução das suas crenças, desinstala os programas que foram instalados, que te levaram à vida que você tem hoje, de limitação, de escassez, de medo, de problemas. Todos esses problemas estão lá na mente inconsciente, formando aquela massa densa de crenças limitantes, de feridas emocionais, de lixo tóxico, de emoções negativas. Então, a técnica Hertz, na versão avançada, na versão reprogramação completa, ela faz a desconstrução, que é a desprogramação da mente. Você faz mais um ciclo de 21 dias para reprogramar a mente e mais um ciclo de 21 dias para programar uma nova realidade. A ciência provou que nós precisamos de 21 dias para reprogramar a nossa mente a ponto de criar redes neurais e, nessas criações de novas redes neurais, você criar as novas emoções, os novos hábitos que você deseja ter e anular, desprogramar, apagar aquela programação de hábitos tóxicos, de hábitos ruins. Porém, muito tempo depois, cerca de mais de 100 anos depois, em estudos recentes, a ciência descobriu que muitas pessoas, durante os 21 dias, não conseguiam obter esses resultados. Em novas pesquisas e mais atualizadas, que eu ensino isso lá no Holocine, que eu vou falar, a Jacra deve estar postando aqui, que é gratuito, que é o filme Co-Cris, a Nova Vida é gratuito, eu falo sobre isso. Então, anos depois, a ciência fez novos testes e, nesses novos testes, descobriu que um número de pessoas não conseguia esses resultados em 21 dias. Era necessário um número maior de dias para aquelas pessoas que tinham crenças, que tinham hábitos mais enraizados, mais profundos, mais difíceis de serem removidos. Então, chegou-se num número de 66 dias. Algumas pessoas precisam de 24 horas, como eu falo, algumas pessoas 21 dias, algumas 66, como dados atuais de pesquisas científicas, e também existem pesquisas que apontam para o número de 90 dias. Quando eu estudei neurociência, o que eu fiz dentro do Holococriação? Eu fiz a técnica Hertz para um processo 100% eficaz e eficiente dentro de uma reprogramação mental presente em 60 graus. Então, o que ela faz? 21 dias para desprogramar a mente, 21 para reprogramar e 21 para programar uma nova realidade. E aí, eu chegaria num número de 66 dias, que é o que a ciência chegou, como um número mais eficaz para você realmente conseguir criar um novo cérebro, mudar a química do teu cérebro e realmente conseguir plasmar no teu sistema, corpo, cérebro e mente, essas novas informações conscientes. O que seria isso? Tirar a programação de escassez, de insegurança, de medo, de rejeição, de abandono, de obesidade, sei lá, todos os hábitos ruins, e você conscientemente criar uma nova vida, um novo cérebro. Prosperidade, felicidade, alegria. Então, se trabalha com questões neuro, de neurociência, questões de cérebro, questões da física quântica, que é a parte de que o mundo é energia, de que os nossos sonhos são feitos de energia, e a partir do momento que eu fecho os olhos, eu estou manifestando esses sonhos para materializá-los no mundo real, e isso é física quântica, tudo é energia se tornando, tudo é onda se tornando partícula, matéria, a partir das técnicas, aonde eu consigo colapsar a função de onda e materializar o meu sonho. Mas também utilizamos as nossas leis humanas, as nossas leis físicas, e quando trabalhamos com leis físicas, com leis cósmicas, que são as leis universais, nós temos um resultado 100% infalível. Porque nós vamos trabalhar com ciência e espiritualidade, e vamos trabalhar com emoções humanas. Trabalhamos com física quântica, com neurociência, com frequência vibracional e com o sentido da vida. O que nós estamos fazendo aqui? Qual o sentido de eu ser humano, sendo um ser espiritual, vivendo uma experiência humana? Então, 63 dias? É, 63 dias, gente. Foi uma confusão minha aqui. Da minha cabeça eu falei 63. Então, o que acontece? Lá dentro do holococriação, você aprende a técnica avançada, que é dividida em ciclos. Porém, essa técnica exige uma série de limpezas, de conhecimento, que é necessário você aprender. E a técnica que eu disponibilizei gratuitamente, e que nós estamos fazendo aqui, é a sua versão iniciante. Digamos que ela seja segura, digamos que ela seja segura, no sentido de que qualquer pessoa, independente do seu conhecimento, ela pode fazer, sem nenhum efeito colateral ou contraindicação. A técnica avançada tem efeito colateral? Tem, o efeito colateral é a mudança de uma vida muito rápido, e aí existem todas as questões de limpezas que são feitas, e para isso existem outras ferramentas, bem como todo o conhecimento para compreender aquilo que está sendo transformado, porque existe uma mudança total, é um cérebro novo, é uma vida nova. Então, existe um ajuste de energia e de frequência. Para isso, exige conhecimento, as aulas que são dadas, que são ensinadas, e as outras técnicas que são ancoradas o tempo todo, para que esse processo possa ser feito de uma forma tão transformadora como ele é.